Música Sobe lá fora, aqui dentro o brilho bate Não me alivio a tanta saudade Preste sorriso de você Sem teu amor Eu não sei ver sem você Sem teu amor Não consigo sobreviver Eu vou Para tudo esquecer Que dependerei de você O mundo pra mim não existe Não quero que você pense Que estou triste Vou pensar em você Não quero que você pense Que estou triste Vou pensar em você Corre e corre aqui dentro O único lugar eu estou Sempre corre o meu pensamento Pra que não tem lugar Estar em você Então, olha só Como manter Tchau, tchau.